Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra dar algumas dicas pra vocês falarem em público que eu sei que vai ajudar bastante porque tem muita gente que tem muita dificuldade quando o assunto é falar em público ou apresentar trabalho então hoje eu vim aqui ajudar vocês então é isso, já vai deixando o like, se inscreve aqui embaixo já aproveita pra seguir em todas as redes sociais e vem comigo A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é que vocês tem que saber que tipo de apresentação vai ser se vai ser uma coisa mais formal ou informal mais séria ou mais descontraída quantas pessoas mais ou menos vai ter se vai ser uma coisa assim, tipo um trabalho ou alguma coisa pra você expor a sua profissão tipo uma palestra então é o primeiro passo porque por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho na escola é o que? sua turma e seu professor então pode ser uma coisa mais informal uma coisa mais descontraída se você errar, você pode consertar porque o seu professor provavelmente vai aceitar porque ele sabe que você entendeu o assunto enfim agora quando é uma palestra além de ser mais gente pessoas que você nunca viu na sua vida que você não conhece você tem que ser bem formal você tem que ser mais séria você tem que saber o que você tá falando você não pode embolar assim na hora de falar e você tem que ter um entendimento total do assunto sem contar que você geralmente numa palestra você tem um tempo pra cada coisa que você vai falar então você tem que conseguir falar dentro desse tempo também a segunda dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte entenda do que você está falando porque por exemplo é a mesma coisa que eu vim aqui num vídeo e começo a falar um monte de abobrinha que vocês não vão entender nada e muito menos eu então antes de eu gravar um vídeo eu tenho que entender o assunto pra poder passar pra vocês e a mesma coisa seja numa palestra numa apresentação de trabalho ou em qualquer coisa que você vai fazer que envolva um público você tem que saber o que você tá falando você tem que entender do assunto e se você vai fazer por exemplo te colocaram num trabalho assim que você não entendeu muito bem vai lá e pesquisa de novo até você entender porque você tem que saber o que você tá falando porque se você não entendeu se você não sabe como é que você vai fazer as outras pessoas entenderem porque pelo menos eu penso bem assim quando eu tô vendo as apresentações de trabalho na minha sala por exemplo fica bem claro quem entendeu quem pesquisou e quem não entendeu quem não pesquisou porque eu entendo muito melhor quando a pessoa que tá falando sabe do que ela tá falando e ela explica de uma forma que todo mundo vai entender também do que aqueles que não pesquisaram não sabem do que tá falando entendeu pegaram ali o texto na hora pra ler então assim gente sempre isso é muito importante tá em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida você tem que saber do que você tá falando e você tem que entender você tem que pesquisar porque se você não entender como é que as outras pessoas vão entender sabe não tem como a terceira dica é uma dica que pelo menos eu acho que faz toda a diferença fica muito mais fácil do público entender não sei né mas enfim eu entendo mais fácil pelo menos que é usar o powerpoint claro que se você for apresentar um trabalho da escola primeiro você pergunta pro seu professor se pode enfim geralmente meus professores deixam porque eles usam também então assim se você puder usar isso a seu favor usa porque as pessoas vão entender muito mais fácil ou então tem uma outra técnica que eu e as meninas a gente sempre usa quando a gente vai apresentar trabalho que é fazer um esquema na lousa então a gente vai lá na lousa na hora da nossa apresentação antes da gente começar a falar e faz um esquema não sei se vocês já viram aqueles mapas mentais que as pessoas usam pra estudar geralmente o pessoal que vai fazer vestibular usa então a gente faz aquilo na lousa e aí a gente não precisa ficar o tempo todo explicando porque a gente fala tipo resumidamente e tá ali na lousa ou por exemplo se você vai falar um número muito grande muito extenso tipo extensão territorial que geralmente é um milhão não sei quanto enfim é só você colocar lá na lousa que as pessoas vão não vão ficar perguntando porque elas vão olhar ali bater o olho já vão escrever no caderno enfim ou então foi o que eu disse usar o slide powerpoint se o seu professor deixar porque aí você coloca as palavras-chave no slide e aí as pessoas copiam aquilo no caderno e você explica então você olha ali você bate o olho e você fala ah nossa extensão territorial é tal o IDH é tal então fica muito mais fácil de explicar porque você tem aquilo no powerpoint pra você ler a quarta dica é ensaio e treine muito porque sem ensaio não existe nada gente a verdade é que se você vai apresentar uma peça de teatro você tem que ensaiar se você vai apresentar uma palestra você tem que ensaiar se você vai apresentar o trabalho você tem que treinar o que você vai falar antes porque senão não dá certo assim o vídeo é uma coisa que se eu errar por exemplo eu posso ir lá e cortar posso falar de novo que nem eu já errei 350 vezes nesse vídeo porque eu já embolei 20 vezes uma palavra que eu ia falar e aí eu cortei vocês não vão ver essa parte entendeu agora num trabalho numa palestra não tem como você fazer isso então você tem que ter bem sede na sua cabeça tem que ter treinado bastante pra você não se embolar e pra você lembrar de tudo que você vai falar sem precisar ficar lendo o tempo todo a quinta coisa que é uma coisa que muitas vezes eu é um problema entendeu que é nunca fale rápido demais ou devagar demais eu tenho um problema que é de falar rápido e as vezes eu acho que dá até pra perceber isso no vídeo que eu começo a falar falar, falar, falar e aí eu não paro de falar mais e rápido entendeu então talvez esse seja o meu problema devagar não é o meu problema agora falar rápido gente meu Deus tem hora que eu me empolgo e é involuntário além de eu falar rápido eu não consigo parar de falar entendeu então esse é um problema que a maioria das pessoas enfrentam que é ou falar rápido demais ou falar devagar demais ou se embola na hora de falar por isso que eu falei gente você tem que ensaiar e além de ensaiar você tem que treinar a falar num meio term entendeu que é uma coisa que eu preciso melhorar também não é que eu falo rápido quando eu vou apresentar trabalho as vezes eu acabo falando rápido mas assim já é uma coisa que eu eu melhorei muito porque antigamente eu falava rápido demais 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 e hoje em dia eu falo no meio termo assim agora no vídeo eu acho que é uma coisa que como eu tô aqui mais descontraída e tal eu acabo falando muito rápido e sem querer então me desculpe e a última dica é não fique encostado na parede e fale bem alto gente tom de voz é uma coisa que importa muito porque você não vai ter o microfone lá na frente pra falar geralmente na palestra eu odeio porque é mais gente mas no seu trabalho ali na sala com essa turma você não vai ter o microfone pra você ficar falando então você tem que falar alto eu sou uma pessoa que eu não sei assim mas eu acho que falo alto demais eu não sei se é porque eu peguei essa mania por causa do teatro ou se eu peguei essa mania porque eu gravo vídeo então eu acabo falando mais alto porque eu não tenho microfone pras pessoas pro áudio melhorar no vídeo né então eu não sei eu sei que eu falo alto que as vezes eu incomodo as pessoas agora esses dias uma amiga minha falou eu vi que tá falando muito alto e gente assim não é uma coisa que nossa eu falo alto porque eu quero é uma coisa involuntária que eu acredito que a mania tenha vindo do teatro porque eu comecei a fazer teatro antes de criar o canal então eu acredito que tenha vindo do teatro porque a gente tem que falar alto então eu acho que eu peguei essa mania por causa disso e eu acabo falando muito alto em tudo que eu vou fazer gente assim as vezes não mas na maioria das vezes eu falo muito alto as vezes eu tô assim na mesa almoçando com a minha família ou no churrasco e eu acabo falando alto geralmente eu falo alto tipo quando eu tô na casa da minha avó com a minha tia com a minha madrinha com a minha mãe com o meu pai que são pessoas mais próximas então eu acabo gritando porque eu tenho intimidade com elas mas assim se eu tô no churrasco com gente que eu não conheço muito bem eu eu vitória acredito que eu não grite tanto quanto quando eu tô com as pessoas que eu tenho intimidade porque gente foi o que eu disse é uma mania e assim é uma mania que ajuda quando você vai presentear trabalho mas na vida é ruim porque as vezes as pessoas acham ruim e a outra coisa que eu disse que é não ficar encostado na lousa nem na parede nem no seu amigo as vezes quando você tá numa apresentação de trabalho no meio da sua sala ali do pessoal que você estuda você nem leva isso em consideração você esquece disso mas assim as vezes nem o professor leva em consideração porque foi o que eu disse gente é uma coisa mais contraída você tá lá apresentando um trabalho e você erra seus amigos começam a rir porque eles são retardados então é mais ou menos isso agora quando você tá numa apresentação mais séria gente leva isso em consideração e não encosta na lousa não encosta na parede não encosta no seu amigo não fica olhando pro teto nem olhando pro nada tipo gente leva muito a sério isso porque na faculdade acaba que desconta ponto tá assim como gente é o que eu sempre falo quando você tá entre os seus amigos entre os professores que você estuda há bastante tempo as vezes eles ignoram isso mas quando você tá numa faculdade numa palestra enfim as pessoas acham muito feio você ficar escorado nas coisas então pelo amor de Deus não fiquem encostados em nada bom gente é isso espero que esse vídeo ajude vocês então não esquece de deixar o like se inscrever aqui embaixo ativar o sininho pra receber todos os vídeos seguir em todas as redes sociais que é muito importante e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês pra gente bater logo nossa meta de inscrição tá bom então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau